Aqui da parede da fama de Guapimirim, mais um membro da ordem Opiliones, da classe aracnida, a mesma das aranhas, escorpiões e ácaros, os carrapatos incluídos. E são criaturas bem inofensivas, são bem legais e bem esquisitas, parecem os alienígenas. Essas patas longas, você vê que é desproporcional ao corpo. Eles sentem o ambiente através dessas patas, eles vão tateando. São bem mais rápidos que aqueles gonileptides que eu filmei, que eu filmei aqui no outro dia. Aqui, olha lá. O negro balança. Ele está sentindo a minha presença, com certeza. Então, está aqui. A gente vai tateando aqui, o que é isso aqui, o que está se deslocando aqui na minha frente. Eles são muito sensíveis, olha só. Vou tentar aqui dar uma focalizada, é difícil ver, eles são muito pequenininhos assim. Sempre do foco ficar inteiro aqui. Opa, exagerei. Então, está aí, a gente pode chegar até aqui sem esturbá-lo demais. Então, está aí, mais uma criatura, impossível. Ocubunus. Escreva o seu matídeo. Opiliones. Opilião laranja aqui da região da Mata Atlântica da Serra dos Órgãos. O naturalista é para vocês, um abraço, fiquem aí com o nosso amiguinho. Bom, vamos fazer ele, vamos botar ele para cor aí, um pouquinho. Não, eles são rápidos, olha. Tchau.